Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Ouvinte claro, brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora sim não mais reclama Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa perdeu pro cravo Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Ouvinte claro, brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora sim não mais reclama Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa perdeu pro cravo Homem feliz Mulher carente A linda rosa perdeu pro cravo